Faltam para cobrar a equipe da seleção de correntes, o Elton na bola, o Washington dando aquele papinho de pé de orelha nele, a bola no Washington, a batida para o gol, defendeu, o sapo! Uma das equipes de Bom Conselho na competição, a outra é o Betcho, é a forte geração de Bom Conselho tentando chegar forte na quadra de ataque. Defendeu o Aécio, no peito dele, a bola volta para a velocidade, perde essa bola, fica no Valdívia, Valdívia domina, puxa a marcação, bateu, Valdívia, é na esquerda, a bola passa! Engrossou o caldo ali o Gagal, engrossou o caldo, engrossou o leite o Gagal, vem o Valdívia, driplo primeiro, bateu para o gol, a bola vai para fora, escanteio, é escanteio para a equipe de Bom Conselho, viu Rafa? Escanteio, bola parada, Valdívia, camisa número 10 na bola, vai contigo Jonathan! Olha o Charles, a batida para o gol, tira o gol, Toninho, que jogo! Pode se complicar na competição, por isso precisa da vitória, olha o Manuel, faz o giro, a batida para o gol, travado! A bola volta, Manuel de novo, bateu a bola, passa por todo mundo! A batida para o gol, defende a Aécio, faz a ligação direta, escorregou o Manuel, bateu, defendeu, sapo! Manuel de novo, a bola volta, sapo! A confusão está feita ali dentro da área, tira! A equipe de Correntes, solta no Grito, aí o experiente Grito, olha essa bola, que passe errado, que passe bobo agora, hein? Olha o Ronaldo, cortou para o meio, bateu a bola parada do Ferreira! É, do jeito que as duas da equipe estão jogando, vai ser um pouquinho complicado, sai gol, pensei que ia ser um jogo mais aberto, um jogo mais... Olha o drible do Léo, batida para o gol, para fora! Ele é esquerdo, vai ser toda jogada no lado direito, puxou e limpou... Olha o vacilo, volta com o Grito, bateu para o gol, sapo! O amor já até, eu só quero que você jogue assim, talvez se obedecer a equipe de Correntes, que é o jogo, é com você, João! É comigo, é comigo, porque por aqui é a conversa, bateu para o gol! A primeira defesa do Aécio, que domina, que recebe, cuidado para não vacilar aí! Olha o Manuel, bola na frente para o Grito, bateu para o gol! A bola vai para fora! A primeira... Não pode perder uma chance dessa, que o jogo é de campeonato, o placar do jogo, 0x0! Pois é, não se pode, olha o vacilo aí, tornei, bateu a Aécio! Ô, Diogo, agora se a gente for fazer os confrontos, a equipe dos boleiros... Olha a chegada, a batida, Aécio! De novo, o Washington vem buscar, já trocou de lado, bola no Wellington, o jogo é jogado, o jogo é frenético... Grito, fica com a bola, bateu para o gol, defineu o sapo! Olha a chegada da equipe de correntes, de novo, é lateral, sete minutos passados, vem de novo a equipe de correntes, está no desespero, dá para ver, bateu para o gol! A bola vai para fora! É, já, já, por enquanto, estamos no segundo tempo, na reta final desse jogo, é, é, meu amigo! A seleção de correntes vai aí tentando, de qualquer jeito, a cabeça da bola apaga! Não para e a bola não entra, a bola não quer entrar de forma alguma, olha o toque de lado, o Wellington dominou, recebeu, leu, perna direita para o gol! 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 Gol no chão! Aí a bola foi na trava ali, no lado direito, quase, quase, quase seria o segundo do Emmanuel, só que a bola foi na trave. Olha a bola rolada, bateu para o gol! Ok, a batida para o gol, em cima do Emmanuel, ele vibra, aí o Neném toca de lado, recebeu o Valdívia, aí o toque no meio, foi empurrado o Ronaldo, bateu para o gol! Gol! Defendeu a... de gigantes, Manoel e Danilo, se os dois se batem o meteoro, tá feito! Olha o Messinho, toca de lado atrás, grito, bateu para o gol, defendeu o goleiro! Aqui tenta sair, tenta buscar o prejuízo agora, domina por ali o Danilo, toca no Valdívia, se tem habilidade, puxou, perna esquerda, bateu para o gol, a bola passa! A bola sai na lateral e vai passando o tempo, e a vitória vai ficando daquele jeitinho! Nas mãos da seleção de correntes, Léo bateu para o gol, defendeu o sapo! Alô, alô, Geraldo Ferreira, vou jogar uma fria, uns panos quentes na sua mão, Geraldo! Deixa eu salvar esse lance aqui do Esquerdinha, trouxe de um lado para o outro, bateu para o gol, aécio! Trouxe de um lado para o outro, bateu para o gol, aécio! Dá um tapa nela, joga para a Escandeio, já cobrado, ficou com ela, aécio de novo! Melhor da parte do Léo, camisa número 10! Depois de um canudo daquele, depois de um golaço daquele que está dando um ar de respirar correntes até agora, porque por aqui veio o Esquerdinha, bateu para o gol, a bola vai... Ok, é isso aí! Enfrenta a equipe do Evolution, mas agora vai enfrentar com tranquilidade! Rogério na bola! 20 minutos passados, bateu para o gol, bolaço! A bola, defendeu o sapo! Defendeu de novo o goleiro da equipe de Bom Conselho, defendeu, caiu com ela, repositão! Tone trouxe para o meio, bateu para o gol, aécio! Ele com o peito no jogo! Uma no comecinho do segundo tempo, e essa agora tem recurso, o goleiro de correntes! Olha que bola na frente, de cabeça, escoroleu para a bola, passa por ele! Mandou dois reais para a gente! Que isso, Everaldo! Alô, Alô, Everaldo! I love you! Vem o Messinho, toca de lado, grito, bateu para o gol, qualidade para o sinal! O goleiro merecia, merecia o gol, Thiago Emanuel! Na minha opinião, o grito já está merecendo um gol! O jogador da seleção de correntes, uma boa jogada, ele chutou agora, meu amigo! Com...